Olá, muito boa noite, você já está assistindo Consumidor em Pauta e esse programa eu fico tão feliz quando eu apresento porque é um programa de utilidade pública e só aqui na TV é mesmo para a gente ter um programa com esse espaço todo falando em utilidade pública. A TV é pública, então é uma TV pública que dá para a gente usar pelo menos para fazer um trabalho tão bom como esse, quem diz são os telespectadores, como esse que nós estamos fazendo aqui. Esse programa é feito exclusivamente por perguntas de vocês, nós tratamos aqui sobre os direitos que cada um de nós tem, então vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços, vocês podem mandar pelo nosso e-mail, que a pergunta vai chegar aqui tranquilamente, vocês podem mandar pelo nosso WhatsApp, que a pergunta também chega aqui, podem perguntar pelo telefone, vocês pegam o telefone e colocam assim na horizontal e vocês vão perguntando, se vocês se identificam, dizem qual é o assunto, de onde você está falando e perguntam daí o que quiser sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Lembrando também que esse programa pode ser assistido ao vivo na página da TVE, TVE ao vivo, então vocês podem assistir aonde vocês estiverem com o programa estará no ar ali. Vocês podem assistir também no YouTube, daqui a dois dias, três dias, mais ou menos, vocês já estão assistindo. E se você tiver qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, da resposta que vocês receberam, mande uma outra pergunta para nós ou então assista amanhã, às 8h15 da manhã, quando nós estaremos reapresentando o consumidor em pauta. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer daqueles grandes, eles sabem exatamente o quanto feliz eu fico, porque está aqui conosco hoje o juiz do trabalho, Closelmar Lemos da Silva. Boa noite, doutor Closelmar. Tudo bem? Boa noite, Machado. Como é que está? Boa noite aos seus espectadores. Satisfação, está gentil de novo. Grande prazer. E espero que possamos logo acabar com essas coisas telepresenciais e estar juntos de novo. Essa pandemia nos ensinou que o calor humano, a presença e a vida em conjunto é importantíssima e nos faz muita falta. Isso é uma coisa que nós estávamos comentando logo no começo. A gente já não consegue, quanto tempo que a gente não consegue, se dá um abraço. Esse negócio de cutucar no cotovelo, ou dar um soco, também não adianta. A gente quer tocar um abraço. Bem grande. Verdade, verdade. Doutor Closelmar, eu tenho aqui, eu estou fazendo, já descobriu que há uma série de elogios ao programa, então eu faço cada dia um, leio a homenagem que cada um faz ao programa. Esse aqui, por exemplo, não tem o nome, mas é de um anônimo. Gosto muito do programa, com bom humor, mas com a informação bem séria e de fácil entendimento. É exatamente isso que nós pretendemos aqui no programa. Fazer um programa alegre, gostoso, divertido e sério ao mesmo tempo. Doutor Closelmar, vamos lá para a primeira pergunta. É do Leandro, que mora no bairro Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Ele quer saber como é classificada a função de porteiro. Se o porteiro fizer ronda, é vigilante ou é somente porteiro? E ele quer saber se ele tem direito também aos 30% de periculosidade. E daí, doutor Closelmar? O senhor Vida, como é que sabe? Essa questão que envolve a diferenciação, a distinção entre o porteiro e o vigilante, entre o vigia e o vigilante, enfim, eu já, determinada oportunidade, inclusive, eu vi uma figura que denominava um controlador de fluxo, que nada mais era do que um porteiro. É matéria que se repete muito nos tribunais trabalhistas e ela é um pouco complexa, de fato. O que acontece é que a Lei 7.102, de 1983, ela trata e especifica, ela regulamenta, institui, vamos dizer assim, uma atividade de vigilante. E define que para exercer essa profissão há necessidade de uma série de requisitos. Tem que ter mais de 21 anos, tem que ter pelo menos a quarta série, tem que ter sido aprovada em um curso de formação de vigilante. Agora, para que nós possamos entender bem essa diferença, nós precisamos responder na prática qual era o conteúdo ocupacional dessa função. Porque, quando eu digo conteúdo ocupacional, eu quero dizer o que ele tinha que fazer, de fato, quais eram as funções que esse camarada tinha. Porque a diferença toda é que a atividade de vigilante, ela é o que se costuma dizer de para-policial. O vigilante, ele tem o dever de reagir à ação criminosa. Ao contrário do vigia, do porteiro, do cuidador, do zelador, muitas vezes chamam até assim. É que são atividades de menor complexidade e o máximo que se use dele é uma atividade de monitoramento. Ele cuida, ele observa, mas não se pode cobrar do porteiro, do vigia, dessas outras atividades que não têm essa formação específica, que ele reprima a atividade criminosa. Claro que isso só vai se ver, no caso a caso, dentro de cada processo. Respondendo especificamente à pergunta do Leandro, não, Leandro. O simples fato de se fazer uma ronda no local de trabalho, por si só, não significa que tu sejas vigilante. Agora, quanto à periculosidade, o artigo 193 me foge agora ali no inciso, mas o dispositivo que trata da periculosidade, ele estabelece que será devido o adicional de periculosidade para aquelas atividades que expõem o trabalhador a risco pessoal decorrente da atividade criminosa, risco de assalto, risco de ação violenta de criminalidade. Muito bem, o que acontece é que o próprio artigo 196 da CLT define que os efeitos pecuniários dos enquadramentos em periculosidade e insalubridade somente serão devidos após a regulamentação específica pelo antigo Ministério do Trabalho e hoje Secretaria do Emprego e do Trabalho, que está dentro do Ministério da Economia. E o que se tem de regulamentação sobre isso, estabelece que somente será devido o adicional de periculosidade para os vigilantes. O que se pode, eventualmente, é discutir. Pode haver um entendimento de algum colega que resolva entender e até definir que, olha, na ronda dele ele está sujeito a perigo de ser assaltado, de ser eventualmente até morto e, portanto, submetido a uma condição de exposição à criminalidade, ele tem direito adicional de periculosidade. Já adianto que, para a infelicidade do Leandro, não é esse o entendimento que tem prevalecido. Entendimento bastante prevalente, dominante nos tribunais e que eu compartilho é de que esse adicional de periculosidade somente é devido para os vigilantes. Uma última coisa que eu acho importante nós referirmos aqui, Machado, ao hábito das pessoas entenderem que, ah, mas eu não portava arma. Ah, mas eu portava arma. Veja bem, o porte de arma, especialmente a arma de fogo, ele é um grande indício, até mais que um indício, ele é um elemento de início de prova de que esse trabalhador efetivamente era vigilante. Agora, isso por si só não significa que ele seja vigilante. O que vai ter que se examinar no processo, o que nós vamos ter que procurar, pesquisar, tentar encontrar, é, bom, esse camarada exigiam que ele revidasse a atividade criminosa, exigiam que ele repelisse a atividade criminosa, ou, ao contrário, ele tinha orientação, olha, verificar alguma coisa, te esconde e chama para a polícia, chama a polícia. Esse é o diferencial. O fato de portar arma, ou, ao contrário, não portar arma, não significa que seja ou não seja vigilante. Inclusive porque a Polícia Federal tem uma regulamentação específica, uma instrução normativa da Polícia Federal, que diz com todas as outras, vigilância não armada. Bom, isso define a questão. A próxima pergunta, doutor Closambar, é da dona Eliane, que mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, estou afastado do trabalho por Covid, em janeiro, e complicações pela presença do vírus. Passei pela perícia do INSS, dia 25 de março, e até hoje não obtive resposta do Instituto. Pediram para enviar documentos, e enviei, mas até agora nenhuma resposta, nem pagamento. Ela quer saber se isso é normal. Alexandre, o que eu tenho, o que você tem conhecimento, em primeiro lugar, algumas coisas que nós precisamos entender aqui. Ao que tudo indica, 25 de março, portanto é relativamente recente, precisaria saber se a perícia dela foi presencial ou não. Ao que tudo indica, não foi, não só pelo período de pandemia, mas também pelo fato de que pediram documentos, isso deve ter sido telepresencialmente. Porque se foi presencial, o resultado sai até 21 horas. Agora, note, dona Eliane, o resultado é da perícia. O grande problema é que, e às vezes o segurado se passa nisso, é que o INSS exige uma série de outros documentos que são relativos não à parte médica, e sim à parte burocrática, pela qual o agente previdenciário vai poder conferir tempo de contribuição, carência, quanto que ela recebia, para poder fazer o cálculo do salário de contribuição, posteriormente o salário de benefício, quanto que ela recebia, quanto que ela pagou, quanto que ela vai receber. São esses documentos complementares que se exigem. Agora, nunca esteve tão acentuado, aumentou demais o número de pedidos de benefício previdenciário de auxílio-doença. E, de fato, o que se tem conhecimento é que esses benefícios têm demorado até 90 dias para serem concedidos. Então, 25 de março, 25 de abril, infelizmente, está dentro do prazo que se tem ouvido aqui. Não é um prazo razoável, em absoluto. Vocês imaginam que o trabalhador, ele fica sem... Porque até o 15º dia ele recebe do empregador. Está tranquilo. A partir do 16º dia, ele já deveria entrar no benefício e receber da previdência. E isso não está acontecendo. Está demorando. Então, realmente não é uma situação confortável, para dizer o mínimo. É uma situação bastante ruim. Tem que ficar nessa condição de aguardar para ver quando e se vai ser deferido. Não há muito o que fazer aqui, a não ser, eventualmente, ligar para o 135 e tentar obter maiores informações, até, eventualmente, fazer uma cobrança na página do INSS. Eles, com certeza, devem ter lá uma sessão de ouvidoria, de reclamações. Mas, realmente, não há muito o que fazer. Isso aumentou demais o número de requerimentos. E a pandemia, ela impacta não só na concessão dos benefícios para os trabalhadores. Os próprios trabalhadores do INSS, do setor público, eles são atingidos por isso. Esse acréscimo de demanda, essa dificuldade maior na organização dos trabalhos, tudo isso complica bastante. E falo, olha, de cadeira, não só literalmente, para estar sentado na cadeira, mas no sentido de que eu venho observando um acréscimo de demanda dentro de cada processo. A audiência que resolvia muita coisa não existe mais. Então, tudo fica em expedientes de papel, em vai e vem. Aliás, não é nem papel, tudo é eletrônico, né? Mas é um vai e vem de informações, diga isso, diga aquilo. Coisas que presencialmente se resolvem com muito mais agilidade. Aquilo que nós comentamos antes, nada substitui o contato pessoal ou presencial. As coisas realmente tramitam de uma forma melhor. Não há muito o que dizer para a dona Eliane. A não ser, a título de consolo, que sendo concedido o benefício, ele retroage a data dos requerimentos. Eu tenho uma classe a mais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O nosso intervalo aqui é bem rápido. A gente é só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. Eu hoje estou falando do direito do trabalho. Se lhe dar um recado, esqueci mesmo, se lhe dar um recado para o doutor Closiamar, que é juiz do trabalho, do doutor Marcelo Armigleto de Jesus, que foi quem me indicou, quem indicou o doutor Closiamar para atender esse programa. Que as perguntas mais fáceis são as formas que ficaram para os senhores. Sabe, doutor Closiamar? Por isso que o doutor Marcelo não veio hoje. Que as perguntas todas eram fáceis de resposta. Não. É brincadeira. Isso é uma brincadeira que a gente sempre faz. Eu acho que o doutor Closiamar vai lá na TV. Já não faz agora porque... Ou faz, né? Porque estamos via internet. Tá bom, doutor Closiamar? Tem a pergunta aqui do Beto, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Sou deficiente visual monocular. O INSS negou minha aposentadoria alegando que não provei que tinha recolhido por 15 anos como deficiente. A lei diz que é acima de 60 anos, 15 anos de contribuição e igual período de deficiência. Igual período de deficiência. Lei 142, 2013, artigo 3º, inciso 4º. Recolhi por 25 anos e não consegui provar minha deficiência nos últimos 15 anos. Tenho 63 anos e não recolhi nos últimos 15 anos. Podem me dar uma orientação? E daí, doutor Closiamar? Nossa senhora! Duas coisas. Primeiro, quero aproveitar a tua lembrança do Marcelo aí. Dizer para ele que ele me deve um vinho. Um vinho? Para essa saia justa. Um vinho. Para essa saia justa que ele acabou de me colocar. Porque essa pergunta está mais para o previdenciário que direito de trabalho. Mas vamos lá. Eu vou tentar responder. Olha só, no primeiro lugar, o Beto, o segundo lugar, na verdade, o Beto parece conhecer mais da matéria do que eu, Machado. Porque ele está ali com toda a legislação na ponta da língua. Ele sabe tudo aqui. De fato, para o benefício de aposentadoria, isso é a primeira condição que nós precisamos entender aqui, não se exige a qualidade de segurado. Ele pode até ter perdido a qualidade de segurado. O que se exige é a carência e a idade. Especificamente, para o benefício de aposentadoria por idade ao empregado deficiente, é necessário comprovar 60 anos e 15 anos de contribuição na condição de deficiente. Porque senão, eu contribuo, eu tenho 59 anos, contribuir a vida toda como contribuinte, vamos utilizar a expressão normal, e lá no último ano eu sofro um acidente, perco um braço e contribuo um ano só como deficiente. Isso não me assegura. Tem que ser 15 anos de contribuição na condição de deficiente. Pelo que eu entendi da pergunta, ele preencheu os requisitos, Machado. Enfim, eu não tenho muita orientação para dar para ele. Os requisitos são esses. A angústia dele me parece ser pelo fato de que ele não recolheu nos últimos 15 anos. Bom, o que eu conheço da legislação previdenciária não é muito, mas a gente volta e meia, nós lidamos com esse tipo de problema dentro dos processos, especialmente quando envolve extinção de contrato, pagamento de aposentadorias, aliás, desculpa, pagamento de benefícios previdenciais que influenciam na relação de trabalho, não precisa estar com a condição de segurado. O que se exige é que ele tenha contribuído pelo período de carência. Que, se eu não me engano, e aí, por favor, com muitas reservas, porque eu realmente não me lembro, isso pode ter se alterado, mas me parece que o período de carência é mínimo de 15 anos. Não vou confirmar. Pelo que ele está dizendo aqui, na pergunta dele, ele preencheu os requisitos, Machado. Então, o que eu tenho, a orientação é, se acalme, procure um advogado e vá atrás do seu benefício, que eu acho que você tem direito, pelas tintas que eu vejo e pelo que eu me lembro. A orientação é, te acalma, Tiago. O Beto, então, viu, Beto, aí o doutor Glossomar estava, está dizendo para você exatamente aquilo que você diz aqui na pergunta. Então, peça bem, procure um advogado e vá tratar desse seu problema, que vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai sair tudo bem. E o doutor Marcel está devendo dois vinhos, ou eu tomo a metade do doutor Glossomar aí. Bom, tomamos esse vinho juntos. O Dionísio de Guaíba diz o seguinte, tem uma causa trabalhista, mas o meu advogado sumiu. Faz um ano que ele mudou de endereço, não disse por onde foi, não atende o telefone e não sei como está a situação do processo. Ele quer saber, o Dionísio de Guaíba, o que ele pode fazer, doutor Glossomar? Várias coisas. Eu diria que a primeira e a melhor delas é entrar em contato com a Vara do Trabalho de Guaíba. Se for lá na página do Tribunal Regional do Trabalho, acessa lá, prt.jus.br. Lá tem uma aba, tem um item lá que dá para clicar que diz Institucional. Procura Várias do Trabalho, procure em Guaíba, lá vai acessar. A Vara de Guaíba pega o telefone, liga para a Vara e procura saber o número do teu processo. Isso é fundamental. Sabendo o número do teu processo, tu consegue na própria internet, na tua casa, no teu celular, em qualquer lugar que tu estiver, fazer uma consulta pelo número do processo. A partir daí, se não tiver como entrar em contato com o advogado já constituído, que é o que ele parece estar dizendo aqui, procure outro advogado. Agora, antes disso, ainda vá atrás no site da OAB, acho que é, eu não me lembro se é oab.org ou oab.gov, mas é o site, só botar lá no Google, bota lá no Google, OAB. No site da OAB existe também um link, um lugar específico de procura por nome do advogado. Lá se consegue nome, se consegue endereço, se consegue OAB, entra em contato direto com ele. Uma terceira opção, ele pode entrar em contato com a ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho solicitando que a Vara dê informações e a Vara vai prestar essas informações também de novo. Vai lá no site do TRT, procura, ouvidoria, manda uma, não é reclamação, manda uma solicitação, informa o seu nome, informa o seu CPF e pede uma solicitação de andamento do processo, eles vão lhe responder. É bastante simples, não é uma coisa difícil, tem aí vários canais de comunicação. E eu sugiro realmente, olha, tenta restabelecer o contato com o advogado, eu acho que é o mais importante. Pega lá o estado do processo, em seguida vai no site da OAB, dá um Google lá, pega o nome do advogado, deve ter, com certeza tem o cartão dele, ou tem lá, no próprio processo vai ter o nome do procurador, do advogado cadastrado. A partir daí, bota lá no Google o nome do advogado, em algum momento vai conseguir achar esse telefone dele. Fica tranquilo, são vários os canais aí que podem fornecer essas informações. A próxima pergunta é da dona Norma, aqui de Porto Alegre, ela disse que gostaria de saber, olha aqui a pergunta da dona Norma, eu gostaria de saber se no aviso prévio de um mês tem o direito a fazer, a folgar no meu domingo do mês. Trabalho em escala seis por um. Grata, diz ela. Dona Norma, o artigo 477, parágrafo dos primeiros e sextos da CRT, ele diz com todas as letras, é expresso, o aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos, todos os fins. Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, sim, é claro que tem direito, não muda nada o fato de ser um período de aviso prévio ou não ser, salvo o fato de que a senhora tem que trabalhar ou duas horas a menos por dia ou reduzir, agora não lembro se são seis ou sete dias, acho que são sete dias no final do período, em vez de trabalhar 30, vai trabalhar 23. Essa é a única diferença. Reduz a jornada em duas horas, trabalha todos os dias do aviso prévio ou não trabalha nos últimos sete dias. O repouso remunerado é um direito constitucional, a senhora tem direito a ele no período de aviso prévio, no período qualquer que seja durante o contrato. A senhora não muda nada. Menos ainda muda, o que eu não consegui entender direito é esse trabalho em escala seis por um, porque veja bem, a Constituição, lá no artigo 7, no inciso 13, ela segura uma jornada de trabalho de oito horas e uma carga horária semanal de 44 horas. Isso significa normalmente que se trabalha oito horas por dia de segunda a sexta e quatro horas por dia no sábado. Existe, claro, o regime de compensação que a gente chama de semana inglesa de trabalho, que se essas quatro horas de trabalho são distribuídas nos cinco dias da semana e a pessoa vai acabar folgando sábado e domingo. Agora, que fique claro que normalmente, eu só posso responder a sua pergunta em condições normais, condições específicas, a gente teria que conversar, mas no seu caso, realmente, eu estou entendendo aqui que ou a senhora trabalha sete horas e vinte minutos de segunda a sábado ou a senhora trabalha oito horas de segunda a sexta, quatro horas no sábado. Se não trabalha sábado, vamos deixar uma coisa clara, sábado foi trabalhado durante a semana, a senhora consegue me entender? Se pegou aquele período do sábado e se dividiu durante a semana. Agora, o domingo é o repouso semanal remunerado. Esse não se altera em nada. Repouso semanal remunerado, a senhora tem sempre, seja no período normal do contrato, seja durante aviso prévio, não muda. É um direito constitucional assegurado a todo trabalhador. doutor Closso Amar, eu tinha mais uma série de perguntas aqui a lhe fazer, mas eu quero dizer que esse nosso tempo é tão curto que eu lamento ficar mais tempo, não poder ficar mais tempo aqui ouvindo o senhor falar, explicando aos seus espectadores todas as coisas que eles querem saber. Doutor Marcelo é que tem razão, as perguntas mais difíceis ficam para o juiz. Ah, não, ele é o contrário. doutor Closso Amar, muito obrigado pela sua presença aqui, vão sempre, as portas estão sempre abertas para o senhor. Marcelo, eu que agradeço, agradeço demais ao convite, fico muito honrado, acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho participar do programa e sempre uma felicidade muito grande, uma boa noite a ti, boa noite aos telespectadores, fico muito feliz, muito obrigado mesmo pelo convite. Grande abraço para o amigo e vamos cobrar esse vídeo do Marcelo. Vamos cobrar, sim, com certeza absoluta. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei aqui mais uma vez para apresentar o Consumidor em Pauta a partir das 18 horas. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto